Olá, amigos do YouTube, gostei de pra vocês mais um vídeo no qual eu vou ensinar vocês a desbloquear um personagem super raro no Subway Surfers, que é o Jamie, que ele é da atualização de Londres em 2013. Você pode estar se perguntando, ué, Marcelo, mas como assim da atualização de Londres? Eu já tenho o personagem de Londres. Mas é que é o seguinte, as repetições de Londres depois foram substituídas por esse personagem aqui, o Buddy, que tá como Holiday Special, ou seja, especial de Natal aí praticamente, podemos falar assim. Então, esse personagem é bacana e tal, mas você pode estar querendo aquele personagem secreto, aquele personagem raro, que só quem jogou em 2013 tinha. Então, vou falar a data pra vocês e o que você pode fazer pra desbloquear ele e você ter ele pra adquirir por moedas no jogo. Primeiramente, fecha o Subway Surfers. Daí, vá nas configurações do seu aparelho, tá? Vá ali em geral, aqui eu tô usando o iOS, mas no Android e o Windows também é parecido, tá? É só você procurar, vai lá em data e hora, aí você tira aqui o de automaticamente. Ah, e outra questão, tá? Em alguns sistemas, pode ser que você tenha que desligar o Wi-Fi. Eu testei aqui no iOS e no iOS não precisa. Então, se não funcionar com você isso, desliga a internet, que daí pode ser que funcione, tá? Tira ali o automaticamente e agora volta a data do seu aparelho pra dia 25 de dezembro de 2013, tá? Se você voltar, então, aí pra 25 de dezembro de 2013, o personagem vai aparecer pra você comprar numa boa. Deixa eu voltar aqui, vamos girando aqui os negocinhos de data do iOS, já tô em 2015, vamos mais rápido agora. E vamos aí ter esse personagem na nossa coleção. Vamos lá, mais um pouquinho, tô em 2014, próximo dezembro aqui, já vai ser o que eu tenho que deixar ativado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei. Beleza, 25 de dezembro de 2013. Agora é só voltar. Deixa eu confirmar se a data tá 25 de dezembro mesmo. Isto mesmo, 25 de dezembro tá aparecendo aqui no iOS. Posso fechar isso aqui agora. Agora eu vou lá no Subway Surfers, vamos abrir ele novamente e vocês vão ver que o personagem Jamie vai estar disponível pra comprar. E eu decidi fazer esse vídeo nessa atualização porque é uma atualização na neve, esse personagem tá todo cobertinho, tá com um casaquinho grosso. E ele é da atualização de Natal, então, sabe, combina com uma atualização fria como essa aqui de Einstein. Deixa eu ativar o som aqui do jogo de novo. E vamos lá agora no menu de personagens ver se ele tá disponível pra comprar. Vamos descobrir isso agora. Opa, olha só, o Jamie, London Special. Então vamos adquirir ele, vamos lá. Olha que bacana, ele é um menino fotógrafo, olha que legal. Vamos lá, vi em 95 mil moedas, se você tiver isso disponível, aí você pode comprar ele. E quando você colocar essa data, você tem 7 dias restantes, como vocês estão vendo aí, pra tá adquirindo ele. Vamos lá. Aê, olha que legal, desbloqueei o Jamie, personagem super secreto. E olha, ele é muito estiloso, esse tênis dele é muito bonito, o casaquinho dele é bacana e combina com essa atualização aqui bem fria, né? Então fica a dica pra você. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, tá? O seu gostei aqui embaixo do vídeo apoia demais o trabalho do canal. Melhor ainda, compartilha esse vídeo, compartilha no seu grupo de WhatsApp lá de amigos que estudam com você, que trabalham com você, pra eles saberem desse personagem secreto e raro do seu Boy Surfers. Compartilha no seu Face, no seu Twitter, aí você ajuda demais o trabalho do canal. Se inscreva aqui, que todo dia tem vídeo novo pra vocês. E vamos fazer um gameplayzinho rápido aqui com ele, é claro, né? Olha só, vamos aqui jogar um pouquinho com o Jamie. E você pode estar se perguntando, mas Marcelo, eu fazendo esse truquezinho aí, não vai dar nhaca? Não vai dar problema? Não, depois você vai poder voltar a data do seu aparelho normalmente, que não vai dar problema algum, tá? Ele vai estar disponível aí na sua coleção se você comprar ele, é claro. Esse truque serve pra ele aparecer pra você comprar. Se você voltar a data normal no seu aparelho e não tiver comprado ele, ele não vai estar mais ali disponível pra você. Então compra ele, aí você volta a data do seu aparelho pro normal. Vou até bater aqui pra mostrar pra vocês que eu vou voltar a data do aparelho pra automaticamente, vai ficar normal. Vou fechar aqui o Subway Surfers, vamos novamente lá nas configurações, e aí eu vou voltar a data e hora aqui normalmente pra vocês verem. Vamos aqui... opa, tá em geral, né? Já tava até esquecendo. Vamos aqui pra baixo, data e hora, como eu falei, nos outros sistemas é parecido. Coloquei automaticamente. Vamos ver se agora ficou certo? Olha só, tô gravando o vídeo pra vocês dia 15 de setembro. Funcionou certinho agora aqui, tá o horário normal. Agora vamos abrir o Subway Surfers novamente. Vocês vão ver que o personagem vai estar ali, normal, disponível, pra eu poder utilizar ele, pois eu já adquiri ele. Ele vai estar na minha coleção. Olha só ele aqui então, ele tá normal mesmo, viu? Ele vai estar disponível na sua coleção sem problema algum, depois que você voltar a data do seu aparelho normalmente. E se você não viu, eu já fiz um vídeo sobre outra personagem especial no Subway Surfers, que é uma menininha, a Alex da atualização de Moscou, que é uma atualização que nunca repetiu até esse momento. Então, confere aquele vídeo, tá aparecendo a anotação pra vocês aí na tela, que é outra personagem super rara, que eu falei a data pra vocês fazerem, e o processo é o mesmo, tá? Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!